Ontem Que errei, porque ainda te queria Ah, esse amor tão complicado Acabou mal explicado com você longe de mim Hoje pede pra você voltar Minha vida sem você vai ser meu fim Sonho com você dizendo que me ama E eu também dizendo sim Hoje quem te pede pra ficar sou eu Ontem me perdoa por não te querer O meu coração parou de te dizer Que não te quer Hoje quem te pede pra ficar sou eu Ontem me perdoa por não te querer O meu coração parou de te dizer Quem não te quer sou eu Manda sayonara e você é só paixão Ontem você me procurou Pra falar do nosso amor Dos momentos e lembranças E eu uma goada não deixei Mas depois vi que errei Porque ainda te queria Ah, esse amor tão complicado Acabou mal explicado com você longe de mim Hoje pede pra você voltar Minha vida sem você vai ser meu fim Sonho com você dizendo que me ama E eu também dizendo sim Hoje quem te pede pra ficar sou eu Ontem me perdoa por não te querer O meu coração parou de te dizer Que não te quer Hoje quem te pede pra ficar sou eu Ontem me perdoa por não te querer O meu coração parou de te dizer Quem não te quer Quem não te quer sou eu